Fala galera, mais uma vez aqui jogando Marauders Tô aqui invadindo mais uma missão Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa missão Ou se vai dar ruim Tá, quebrei a torre Fico de olho, cara, porque você pode ter alguém Ó, tá rolando tiro aí pra algum lugar Isso aqui é explosivo, cara Ai caraca Eu achei que era algum Meu Deus Eu não sabia que ia acontecer isso Se eu tivesse batido, eu tinha morrido Tá rolando uma treta ali, ó Ó Ó Carmoço e no ardeca, não era nem de ver Ai meu deus, eu vou morrer... Ah, caraca, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz... Vou tentar... Recuperar aqui... 40% Eu acho que consegui melhorar um pouco a nave. Vamos ver se a gente consegue pelo menos entrar ali, para não morrer. Vamos ver se a gente consegue entrar ali, galera. Eu não vou nem me meter na confusão, não. Não devia ter feito aquilo. Aqui não dá para entrar, não. Será que dá? Ah, deu sim. Porque não estava brilhando como antes, né? Mas enfim, vamos embora. Bom, por esse começo meio embolado, que a gente quase explodiu a nave, vamos entrar aqui na parte da exploração. Ele é um jogo no espaço, então assim, é bem interessante, mas tem essas armas... Mais antigas. Não é arma futurista. Vou ficar de olho aqui, que pode ter alguém aqui perto. Da nossa saída. Tem que lembrar dessa parte grandona aqui, o 02. Para a gente poder fugir, né, depois. Agora a gente... Opa, já tem um tiro aí, ó. Uma bomba. Ah, nada, cara. Mentira. Comida. Comida, tô achando. Comida, não. Comida, não. Deixa eu me curar aqui... Eu acho que tem alguém aqui... Foi dali que veio o tiro... Não sei se era bot, se era player... Não estou ouvindo nada... A gente achou uma bandagem aqui... Alguma coisa... Não estou ouvindo nada... 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 Ele já passou aqui. Cara, o tiro veio daqui. Ah, tava atrás de mim, velho. Como que eu não escutei esse cara, mano? Que mentira, cara. Como que eu não escutei, mano? Não fez passo, não fez nada. Barulho de nada, velho. Bom, é isso. Faz parte aí. Perdi todos os meus itens. Vamos pra próxima aí. Vamos tentar entrar como Rider agora. Pra ver se a gente recupera alguma coisa, né? Um forte abraço e até a próxima.